Fala, meu povo! Vamos viajar? Bom dia! Primeira parada, Bienal do Livro de São Paulo. BGS é isso, né? Gente, eu tô realizando um sonho, eu vim na liberdade, olha as luzinhas aqui atrás. Aí a gente chegou aqui no Parque do Ibirapuera agora pra caçar pokémon. Fomos convidados pra uma festa do pessoal do Bacontástico. Cá estamos nós, nessa zona chamada Nosso Lar. É, cara! Com todos os cachorrinhos, os cachorros do amor. Pra agradecer a vocês por terem curtido nossos vídeos de viagem. A gente acompanhou cada comentário, cada incentivo pra gente fazer mais vídeos assim. E a gente achou muito incrível, porque foi um teste. A gente queria muito, há muito tempo, fazer esse tipo de conteúdo. Mas não tinha tido oportunidade nem de ideia, assim, de como fazer. E a gente não queria fazer mais do mesmo, né? E a gente criou esse formato estilo seriado, que é a nossa vida. É como a gente vive realmente. Por que estilo seriado? Porque tem o anterior... A novinha da teu pé pra casa... Né? É, tem o anteriormente e o cliffhanger... É cliffhanger? O cliffhanger que faz... Cliffhanger... Temos uma coisa muito especial para fazer aqui. A gente amou o formato. Queria agradecer muito a nossa editora, Camila Oca, por ter feito esse trabalho brilhante. Que tornou o nosso projeto muito mais vivo, muito mais pulsante. E obrigada a todo mundo que sério curtiu, que comentou e que falou que tava ficando doido com os vídeos. Enfim, vai ter mais. Estamos aqui confirmados. Teremos mais vídeos de viagem. Mais vídeos assim. E a gente gostou muito de fazer. E a gente queria agradecer a todo mundo que acreditou nesse vídeo. Quem acreditou nesse vídeo? A Ford, que super apoiou a gente. A nossa editora. E... A BGS. A BGS. A BGS. A Bienal. Que foram eventos que nos levaram pra São Paulo, né? Pra gente poder fazer tudo que a gente fez. Os nossos amigos que nos encontraram. Da festa mutilouca aí que vocês assistiram. O Zoto. O Davi, a Marina e o Bruno do Becontastic. A Cláudia do Tecnologia Autonal. Carlos do Novo Nerd barra Game of Thrones Brasil. E a Bia e o Estiro. Do Casamento Nerd. Um beijo pra vocês. Vocês são uns fofos. Foi muito incrível passar esses dias em São Paulo com vocês. E aguardo. Porque em breve teremos mais. Então se você gostou mesmo desse tipo de vídeo. E quer que a gente faça muito mais assim no canal. Deixa seu like. Que essa é a forma de você dizer pra gente que gostou. E principalmente. Ajuda o nosso canal a evoluir muito, né? Como um cachorro-mão. Como um cachorro-mão. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E persiga-nos pelas redes sociais que é tudo coxinha nerd. Beijo. E até a próxima viagem. Tchau. Agora a gente vai descansar, tá? Com os cachorros. Com os cachorros. Vocês estão saudades dessas cachorros? Ô, Luque, vem cá. Eu tô morta de saudades. Esses cachorros vão me dar atenção. Lívia a atenção. Isso é mesmo, né?